Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vazado, vazado fofoca pura, é gente, é casa aí, empregados de casa aí, né? Mas Fonte descobre que Zezé, né? Muito humilhado pela Graciele, isso mesmo. Diz que o Zezé, ele é muito exigente, sabe? Muito exigente, ele exige muito dela, ele é uma pessoa muito rígida, né? E muito exigente, diz que quem vê cara não vê o coração, né gente? Diz que ele, quando quer as coisas, quer do jeito dele, né? Eu já vi mesmo uma pessoa que conhece muito o Zezé falar isso, que ele é muito exigente, ele quer as coisas do jeito dela. Ela corta um doce pra tá ali, né? Usando aquele lookinho dela lá, né? Comendo aquelas comidinhas, bebendo água de aquário, fazendo água aí temperada, pondo na geladeira, né? Pra ele, mas ela corta um doce com ele pra ter essas coisas aí, né? Eu acho que a gente tem que viver num mundo feliz, né gente? Porque o dia da manhã ninguém sabe, né? Viver só pra ter dinheiro, aguentando tudo quanto há por causa de dinheiro, né? Dinheiro a gente trabalha, trabalha e ganha, né? Não precisa ficar exportando coisas aí, né? Me parece que ela pegou uns cremezinhos vagabunda aí, pra poder fazer propaganda, uns cremezinhos aí, é... que ela pegou aí, sei lá, é... como é que é que esses cremezinhos que ela pegou aí, vi ela pegando uns potinhos de creminha aí, não sei que creme que é, nem quero saber, Deus me livre, né? Mas vazou, né? Comentários, fofocas, de que eles brigaram, né? E a Graciela humilha muito ele, diz que ela é brava com eles, né gente? Que ela solta os cachorros com ele, viu? Diz que ela não aceita desaforo dele, né? Então, é... vazada essa fofoca aí, vazada essa bagunça aí, né? A gente fica sabendo como que é as coisas, né gente? Porque tem tanta gente... gente, imagina que tem gente que fala que a vida do Zezé e da Graciela é mil por cento perfeita, tem gente que fala isso, é cem por cento perfeita, é mil por cento perfeita, vai lá ver a grama do vizinho, que você tá achando que a grama do vizinho é melhor que a sua, você pode chegar lá, a grama do vizinho tá sequinha, esturricada e a sua tá verde, né? Muitas das vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas ele trata ela igual rainha, princesa, meu filho, é só lá mesmo na frente das câmeras, tem nada de princesa, muito que tem é amor, 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 né? É isso que ela fala, né? E... Ah, não, viver com gente desse jeito não presta não, é uma confusão, é uma aceitação de trem por causa de dinheiro, não, é tudo complicado, né? O homem tem que ser assim, né? Deixar a mulher igual a Poliana, a Poliana vai no show do Leonardo quando ela quer, quando ela dá na cabeça, não fica tendo que vigiar, não, tem que ir atrás, é porque a Graciela é diferente da Poliana, né? A Graciela trabalha pro Zezé, ela tem que interter ele pra ele cantar de noite, agora a Poliana é esposa, né? Então ela pode ficar curtindo a mansão dela, curtindo as netinhas dela, né? Tudo certinho. Agora a Graciela, não, gente, a Graciela tem que marcar, tem que ir mesmo, ela tem que ir mesmo, a Zezé fala, ó, não tem esse negócio de ficar de bunda pra cima não, bora! É, gente, e ela tá agora achando ruim essa situação, que não tá aproveitando nada e as brigas deles por causa disso aí, gente, até o próximo vídeo!